Oi gente, tudo bem? Olha só, estamos na loja PetSmart aqui em Tampa, aqui na Flórida, tá? E hoje nós vamos mostrar pra você produtos pet, tá? Sempre procurei vídeos no Brasil querendo saber produtos pet, tanto pra quem mora quanto aqueles produtos que você quer levar pro Brasil e pra quem pretende morar, às vezes você quer saber o valor de uma ração, alguma coisa, a gente vai mostrar tudo pra você e curiosidades pra pet neste vídeo, tá bom gente? Então já deixa aquele like, compartilha esse vídeo e bora lá com a gente! Então gente, vamos lá, vamos começar pelas rações, tá? Olha só, rações da Rios, né? Essa aqui é sensitiva, lógico que ela é mais cara, tá? Ela tá com 1,81kg, saindo 40 dólares e 99, tá? Vamos ver outra coisa legal aqui. Ó, ração sensitiva também da Rios, só que pra cachorro, tá saindo 129 dólares, olha lá. 129, essa aqui tem 7,98, tem 8kg, tá gente? Ó, isso aqui é pra, provavelmente, pra quem tem raça com sensibilidade da alimentação, tá bom gente? Então aí ó, conforme a mãe ele falou, pra dermatite também da Rios, também com 8kg, não, essa aqui é 10kg, né? Saindo, ó, 135 dólares, né? E essa aqui, pra quem, o cachorro que tem sistema digestivo, né? Então tem problema no estômago e tal, 10kg também, 125,99, tá? Luminário, tá? Pra gato, 64,99, 3,85. Tá bom gente? Esse aqui é uma linha da Rios, tá? Essa ração no Brasil, pra você ter ideia, sem nenhuma restrição, a ração comum dela aqui, pra um cachorro ali, 2kg, tá saindo em torno de 400 reais, isso pra você ter uma ideia, tá? Então vamos lá, vamos ver outras coisas aqui interessantes. Tem no Brasil, dog shaw, só que essa aqui, ela é de chicken, ração completa, 8,39kg. Essa é pra cachorro, né? Olha só o valor, gente, 17,99. Tem a mais completa, né? Que tem alto índice de proteína, 25%. Essa aqui são 20kg. Vamos ver se acha o preço. Olha lá, ó, 28,99. Essa de 20kg. Vamos ver conhecida, olha só, pedigree que tem no Brasil. Não recomendo, tá? Porque pedigree, gente, aquela coisa, marca de mercado não são as melhores rações, né? Mas se o seu dog, seu gato estiver acostumado, tudo bem. Olha lá, 22,99 a pedigree, tá bom, gente? Tá saindo esse custo. Vamos ver outra aqui. Essa aqui eu não conheço, gente, ó. Ingrediente é frango, 13,9kg, 46,99. Essa aqui é da marca IEMS Sul Proactive Hills. Né? Então eu não conheço, mas é uma marca daqui, tá, gente? Então, ó, tem coisa que eu tô passando só a câmera, não tô falando, mas você consegue ver preços também, tá? Então fica atento no vídeo. Royal Canan, gente. Isso aqui também é vendido muito no Brasil. Não é em conta também. Não é nada em conta, né? Ó, gastrointestinal, tá, pra cães que tem problema gástrico, 97,99, com 8kg. E a mesma com 13kg, saindo a 133. Vamos tentar ver se tem linha normal. Ó, gente, eu acho que esse setor que eu tô, são setores pra algumas especialidades, né? Algumas especialidades não, eu vou dizer pra situações adversas, né? Ou é pra dermatite, ou é estômago, ou é urina, alguma coisa assim, né? Dificuldade de proteína. Vamos tentar ver outros setores aqui. Vamos lá, ó. Purina Oni Plus, com, deixa eu ver, 3,36kg, 18,99 dólares. É, vamos ver o que que tem de diferente, gente. Ó, esses petisquinhos, gente, ó, é molhinho pra gato, tá? Ó, ele tem aproximadamente, cadê? 32g, é isso? Não. Aqui, ó, 78g, gente. Então ele tem aproximadamente 78g, 89 cents de dólar, tá? Então sai aproximadamente um dólar, então vai tá 4 reais e pouquinho, tá? Quase 5 reais também. Deixa eu ver se tem algum petisco conhecido, né? Esses da Frisks, também você pode encontrar no Brasil. Não tem em qualquer lugar, mas você encontra. Ó, o pate da Frisks, 80 cents. Né, vamos ver o que mais. Quero ver se eu encontro mais rações que vendem no Brasil pra que a gente faça, de fato, uma... Uma comparação de preço, né? Ó, gente, vamos pras outras partes que vai passando aqui, gente. Olha só. Isso aqui é uma caminha, ó. Com a basezinha, tá vendo? Parece um banquinho. Aí o gato, ele se acomoda bem no meio, que ele gosta de fazer aquele circulozinho. Tá saindo, ó, 27,99. E essa aqui é um banco que você senta em cima e o gato entra, fica ali embaixo, 65,99. Vamos ver o que mais, gente? Interessante. Ó, gente, essa Fulminator aqui, que no Brasil também é muito caro. Isso aqui é uma escova de pentear, tá? Eu não sabia que tinha pra gato. Eu uso pra cachorro essa Fulminator aqui, ó. Tá saindo 24,99. Olha só, gente. Produtos pra cachorro, tá? Pra pentear cachorro. A luvinha, 20 dólares. Pra você pentear. Tem a parte da escova mesmo. Tá saindo a 15 dólares. Ó, a Fulminator, gente, essa aqui eu tenho pro meu cachorro, tá? Então essa aqui, ó, tá 35,99. A minha no Brasil, eu paguei 200 reais, se não me engano. 190 e pouquinho. Mas já são coisas que você consegue levar pro Brasil. Ó, capa de chuva. Que você pode levar pro seu pet. Ó lá. Nem é de chuva, tá? É uma capinha normal, uma fantasia. 17,99. Isso aqui é uma espécie de torneira pra te auxiliar no banho dos dogas, ó. 32,99. Vem com todos esses kits aqui. Se você acha que vale a pena. Pra ajudar a dar banho. Agora, gente, olha. Máquinas específicas para pet. Aí eu já não conheço de marcas, tá? Mas vou falar uma média aqui. Olha, 207,97. Esse é o valor novo. Tá em promoção, tá vendo? Era 259. Essa aqui é a Endes. ProShip Excel 5 Speed. 5 velocidades. Né? 174 por 147. Da UOL. Max Couch. Profissional. Para competições. Série Blade. Né? Com lâmina de 1.8 milímetros. Deixa eu ver uma mais em conta aqui, gente, ó. Que é essa da Easy Clip. De 109 por 76,97. Né? Então, essas informações. Gente. É... Não entendo muito de máquina, ó. Tem até uma de 54. Da UOL também, ó. 54,99. Tem o jogo de pentes por 24 reais. 24 dólares. Né? Então, para você que gosta da banho no seu cachorro, você quer tosar ou se você tem um pet shop, pode te ajudar também. Vamos ver o que a gente acha de interessante agora. Vamos lá. Ó, a parte de escovação. Escova canina. Tudo certinho aqui, ó. 15,99. Tem shampoos. O grande, 20,99. 15,99 o médio. Não, né? Não é shampoo não, gente. Olha aí. Ó, é dental Hilt. É para limpeza dos dentes, tá? É uma espécie de listerino e canino. Aí para vocês, tá? Achei que era shampoo que eu olhei rapidamente. Gente. Olha o tamanho dessa cama aqui, ó. Olha isso. Ó. Brincando, gente. Aqui deve ter em torno de um metro e meio. 58 dólares. É para raças grandes mesmo. Parte de coleira, gente, ó. É top firm. Top pan. R$ 8,97. R$ 8,97. A coleira. Estava em promoção aqui que era 14 e acabou. Essa estava 17 e está saindo por R$ 8,97. Essa menor. Né? Daí tem vários modelos, tá? Todos os mesmos preços. Por R$ 9,00 aproximadamente. Né? Aqui já está a guia. R$ 10,97. Todas em promoção. Aqui é o setor que está meio que em liquidação, né? Agora olha aqui, gente. Ração adulto. Royal Canan. Com 13,61 quilos, tá? Está saindo... Deixa eu ver se é essa aqui. É. R$ 61,99, tá? De 63 por R$ 61,99. Aí tem a large grande para raças grandes. Está saindo R$ 97,99. Então esse aqui é para raça média. Aqui é para raça grande. E para raça grande, deixa eu ver se é a mesma quantidade. Olha lá. 13,61 quilos. Né? Então já consegue ter uma base legal. Dá para o plan. Está saindo, ó. R$ 70,99. R$ 70,88. Essa aqui não é exatamente essa, tá? A que eu dou para o Apollo. Ela é sensitive também. Mas ela não é essa linha. Né? Talvez tenha uma para cachorro grande. Essa aqui provavelmente é para médios, tá? Então já dá para ter uma base. No Brasil eu pago em torno de R$ 400,00 o saco dele. Não está tão diferente. Mas consegue ter uma certa economia. Vamos seguindo, gente. Seguindo tem muita coisa interessante. Olha só. Para a galera que gosta de acampar e quer carregar o seu cãozinho que está cansado, está idoso, tal. Não consegue andar muito. Você consegue comprar esse carrinho, ó. Vem na caixinha. Isso aqui você consegue levar até para o Brasil, tá gente? Gente, ó. Olha só. Está aqui o carrinho. Você põe na tua mala para despachar ali e leva. Tá bom, gente? Aí a pessoa pergunta. Mas quanto que está, Thiago? Estou tentando ver o preço. Vamos ver se eu descubro o preço disso aqui. Desse carrinho. Aqui, gente. O preço não está aqui desse aqui, tá? Mas ele está aproximadamente R$ 120, R$ 130, tá? Essa é uma média. Agora eu vou mostrar para vocês, ó. Também, você vai... Seu cãozinho gosta de deitar na grama, lá no sol. Está aqui, ó. Uma barraquinha para ele acampar junto contigo. Essa aqui... Não. Essa aqui é a cama. Aqui, ó. R$ 49,99. E tem R$ 49,99 também. Essa espécie aqui justamente para ele não ficar deitado na grama. Não correr risco de ser picado por bichos, né? Ele deita aqui em cima, ó. Aí fica protegido também para você que vai acampar com o seu animalzinho, né? Tem essa espécie de colete, né? Que é um colete que você coloca no seu dog. Deve ser prova d'água também, ó. R$ 49,99. R$ 50 dólares. Olha, isso aqui é novidade, por exemplo, ó. R$ 29,99 para o seu cãozinho fazer trilha e não machucar a patinha dele, ó. As botinhas para dog. Realmente, a galera inova nos produtos aqui, né? Não sei se o cachorro vai conseguir usar, mas... Tá aí. R$ 30 dólares. Isso é engraçado. Né? É que é para não se perder. Isso aqui você acha de longe. Olha só, gente. Casinha para cães de raças grandes. Isso aqui é bem grandão, ó. R$ 129,99. Raças grandes. Aí, para a galera que mora aqui, ou que mora no Brasil e quer levar, sabe que negócio que põe na porta, né? Porta de madeira, para o cachorro passar e sair e entrar quantas vezes quiser. R$ 64,97. Era R$ 129,00. Tá? Para quem... Quem tem uma casa segura, de repente colocar nas portas do fundo, que dá acesso para o quintal, né? Ó, parte lá para você colocar água para o seu pet. Daí a água vai descendo. R$ 34,99. Deve ter aqui uns 5 litros. Né? Expensa de ração R$ 24,99. Lembrando que esses preços são todos em dólar, tá? Ó. Isso aqui é de cerâmica, tá? R$ 16,99. É grandão. Deve ter um quilo ali. Suporta um quilo, né? Olha só, gente. Aí as coleiras são gringas, né? Olha aí. Douradona. Como se fosse ouro. Aí tem esses estilos que as cores vão mudando, né? Tem a toda preta. Então, a média de valor é R$ 15,00 ali, ó. Independente da cor, R$ 15,00. E aqui, varia R$ 10,00 a R$ 12,99. E daí essa é mais fininha. E esse aqui varia R$ 19,00, R$ 22,00, R$ 26,00. Que daí é grandona, né? Esse aqui já é para colocar no pescoço, tá? Quem gosta aí. Uma mais bonita. Eu prefiro assim, ó. Já prefiro assim, R$ 20,00. Olha lá. Tem bem bacana aqui, ó. Peitorais, ó. R$ 34,00. R$ 34,99. Bem robustão. Bem legal. Olha lá, gente. As patinhas para dog. Também tem outros modelos aí. Bem legal, né? De guia. Assim, para quem mora aqui, gente, é bem acessível. Ó, R$ 24,00, R$ 29,00. São vários modelos. Que já é a guia com a coleira. Aqui tem diversas cores. Varia ali de R$ 14,00 a R$ 18,00. Ó, aqui daí é o conjunto. Você pega... Ah, não. Aqui é uma... É só a guia. Não é o conjunto, não. Perdão, gente. Então, só a guia ali, tá? Então, ó. Tem várias e várias opções. Olha só, esse grandão aqui, ó. Esse aqui é vertical, ó. O cachorro tá um pouco mais obeso e tal. Ó, bem grandão. XXL. Vamos ver quanto tá saindo esse... Esse gigante aqui. Ó, tá R$ 59,90 esse gigantão aí. Agora na parte de brinquedo que é interessante pra galera, né? Olha só. Tem pizza. Essa aqui eu acho que já tá rasgada, né? Começou. Já é assim mesmo. Não sei se... Ah, tá. É pra você esconder os lanches, né? Esconder os snacks lá. Você esconde aqui embaixo. Ele vai ter que procurar. É um tapete pra procurar. Aqui os dinossauros. Não sei o que faz diferente. Sei lá. Tem que esconder, puxar. Só que eu acho que isso é muito sensível, né? Ó, a pizza, por exemplo, tá saindo R$ 15,99. Né? O disco, que daí tem o dispensa de ração junto, que se coloca a ração, ele tem que ficar mexendo pra ração cair. 20 dólares. Esse aqui é legal que é interativo. Vamos ver o que mais a gente acha aqui. Ó, tem o polvo. Ah, é bem duro, ó. Mas é pros cachorros gostam de ficar com as coisas da boca. R$ 17,99. Tem a banana. R$ 18,99. Tem o Nemo. Pô, o Nemo faz barulho. R$ 9,99. Ó, tem a vaquinha. Isso aqui tá R$ 20 dólares também. Vamos ver, ó. Essa parte de brinquedo duro, gente. R$ 7,99. Não tem lá os melhores formatos, assim, interativo, mas, ó, tem algumas situações diferentes que é pro cachorro realmente ruer. Pra poder limpar o dente, né? Ó, esse aqui é legal. Se tiver dois cachorros, ou você mesmo brincar com ele. Mota de um lado, você puxa do outro. Aí é uma brincadeira que muito cachorro gosta. Ó, tem os arcos também. Esse aqui tá R$ 24,99, tá, gente? Então vamos ver os outros aqui. Ó, tem vários formatos, ó. R$ 9,99. Tem R$ 14,99. Né? Os ossinhos, ó. Esse aqui é como se fosse o tal do osso com tutano. Né? Esse aqui tá saindo R$ 10,99. Até interessante. Ó, gente. Esse aqui, não sei se eu sou muito a favor, mas... É aquelas coleiras anti-latido, sabe? Se latir, dá choque. Não sei se... Até que ponto vale a pena, ó. Aqui também, ó. Ou não. Ou é uma coleira pra rastreamento. É, essa aqui é a coleira pra rastrear. E aquela ali é anti-latido. Acho que é isso. Né? Ou as duas são pra rastrear, gente? É que tá difícil o inglês aqui, tá? Tá osso. Né? Mas tá esse preço, ó. Pra galera que tem as cacas grandes, cachorro grande, pra você catar os cocôzinhos. Tá aí, ó. Você abre lá, parece uma brincadeira, né? Se o seu quintal for de terra, aquela grama, você abre, pegou e já tem todos os saquinhos lá. Né? Esse é bem grande, ó. R$19,99 e tem maiores, tá? Tem bem maior. Se você tiver um cavalo em casa, aí você tem que pegar o maior. Né? Ó lá. Eita. Olha só. Esse aqui é legal, gente. Ó. R$13,99. Ó. Bem grandão. Tem uma bola dentro pra chamar atenção. Que a bola vai mexendo e, ó. E ele vai puxando. Esse aqui tem o tal do plástico dentro, que é o que faz os cachorros ficarem doidos com esse barulho, né? Tá saindo a R$9,99. Aqui, R$17,99, ó. Também de silicone. Então, vamos lá. Tem a parte de disco, R$13,99. Aqui, ó. Os biscoitos pra você esconder dentro lá, R$8,99. R$18,99. Parte de coda, R$19, gente. Assim, o preço aqui tá mais salgado, claro. Às vezes você vai achar na Rors. Vai achar em outras lojas de departamento. Mas encontra algumas coisas que tem aqui. Ó. Por exemplo, essa bola aqui. R$18,99. Chuck T. Né? Mas eu sei que na... Se eu não me engano, foi na Berlin que eu vi por R$5,99. É outra... Era sem marca, mas faz o mesmo efeito. Né? Então... Tudo tem que pesquisar. Pra ver se vale a pena. Tá bom? Então, muita coisa aqui você vê que dá pra levar pro Brasil. Mas algumas você tem que analisar. Porque o preço tá salgado. Então, às vezes, nessas lojas de departamento você encontra mais em conta. Ó. Jogo de bolinha, R$7,99. Ó, gente. Agora a gente vai mostrar os bichinhos. Ó lá, gente. Tem uma calopsita. Ó lá, gente. No Brasil é bem comum pra gente, né? Pelo menos... Pelo menos no sul é bem comum. Ó lá. Tá vendo a calopsita? Sabe quanto que tá custando, gente? A bagatela. Tá muito barata a calopsita aqui, hein? R$399,00. R$399,00. Gente. R$4,00 vezes R$5,00 dá quanto, gente? R$2.500,00 pra você ter uma calopsita aqui, tá? Então, vai no veterinário, vai no veterinário e pede autorização pra trazer a sua do Brasil. Vai sair mais em conta. Ó, esse aqui é um green check. Eu não sei exatamente se é uma espécie de papagaio. Esse tá saindo R$749,00, tá? Lembrando que eles todos aqui saem com anilha, já saem todos documentados, né? Ó, aqui, gente, eu acho que é a parte de répteus, talvez. Tá vivo aquilo ali, hein, Brinquedo? O quê? Esse aqui tá vivo, tem três, ó. Ah, gente, ó. Pra quem gosta de dinossauro, você pode ter uma miniatura. Dinossauro. É um lagarto. Esse aqui é um lagartinho, ó. Não sei se você viu isso aqui. E aqui é normal. Tá saindo por R$59,00, tá? De R$79,00 por R$59,00. E aqui do lado, o que que temos? Ó, aqui tá barato, ó. R$39,99. Compre um, leve o outro. Com 50% de desconto. Gente, eu não entendo muito de passarinho. Qual que é esse aqui, amor? Ah, então, gente. Esse é o periquito. É que eu não entendo muito. Ah, o paraquete. É verdade, ó, periquito. Ó lá, você compra um e no segundo, ele sai com 50% de desconto. E o periquitinho aí, ó. Esse tá mais em conta. Já lá embaixo, R$149,00. Pra quem gosta de aves aí. Então, e tem bastante coisa também pra aves, tá? Vamos lá, mostrar alguma coisa de aves, né? Pra não dizer que eu não tô mostrando nada. Ó, ração pra aquele réptil lá. R$6,99. Né? Raçãozinha pra eles. Tem um pacote maior, R$12,99. Ó, gaiolas pro teu réptil ali. R$54,99. Teu réptil não, pro teu passarinho, né? Aí tem maiores também, como esta. Piscina. R$129,00. E olha só, as estruturas pra você colocar pro teu réptil. Ó, tem uma piscina com coqueiro, tá? Você vai montando, usando a tua criatividade, né? Pra fazer o ambiente dele. Ó, a luz que você precisa. Você precisa ter uma luz mais quente, outra mais fria. Tá você alterando, R$43,00. Ó, e tem gaiolas mais sofisticadas, né? Por exemplo, essa aqui. Tem todo um desenho pra calopsita, R$129,00. Né? Aqui o ninho deles, R$8,99. Ó lá, pra calopsita não passar frio, R$9,99. Né? E assim vai indo, gente, ó. Tem vários brinquedinhos pra eles também. Ó, tem esse pra brincar com o sininho, R$7,99. Então é isso, um pouquinho dos pássaros. E olha só, pra quem gosta de peixe, aí temos vários também. Aqui, por exemplo, é o tetra negro. Esse é o que eu tinha no meu aquário, não tenho mais aquário. Ó lá, R$2,49. Esse é o black, neon. É um tetra, R$2,79. Ó, o red, blue e tetra. Tá saindo R$3,99. Esse aqui também é uma espécie de tetra negro, R$2,79. Vamos ver o que mais a gente acha de diferente. Esse é o mesmo que tem no Brasil, tá, gente? Ó. Saindo R$9,99. Aí aqui chegou os kings, né? Que é. Ó, o king comum ali, ó. R$19,99, ó. Aí aqui tá um mixes deles. Olha lá. Tá saindo a R$40,00, tá? R$40,00 de dólar. Você compra e vai, pega quanto você quiser. Aqui R$2,200 por dólar. Vamos ver quanto custa um aquário, gente. Pra você ter uma ideia, pra você que quer montar o seu aquário aqui. Só tá faltando preço, gente, ó. Tem aquário com armário. Armário mais robusto. Ah, mas tá aqui, ó. R$149,00 E R$299,00. Acho que o armário é R$149,00. R$299,00 o vidro. Já aqui, ó. É R$799,00 o vidro. Ó lá. E R$599,00 o armário, tá? Desse aqui. E esse aqui. É tipo o curvado, né? R$399,00. Ó lá. O vidro e R$299,00 o aquário. Tá bom, gente? Raçãozinha pros peixes também. Aqui é bem grande as rações, né? Tem bastante coisa. Tudo pra você cuidar desse aquário. Os limpadores, sugadores. As rações. Por exemplo. A ração ali pro king. Seria a ração em flocos. Não tem aqui. Aqui tá mais pra répteis as rações. Não é aqui. Aquecedores. R$60,00. Um aquecedor grandão. E assim vai indo, gente. Um pouquinho de cada coisa. Olha só. Esse aqui já é maiozão. Tá vendo? Robusto. As decorações. Eles fazem uma decoração. Acho que aqui é pra rato, na verdade. Tipo, estilo sofá. Um negócio pra eles correrem, mano. Tá aí, gente. Pacotão de biscoito. De guloseimas. R$13,99. Esse aqui eu acho que tá em conta, hein? Petiscão. Bom ir pra galera. Pros dogs, né? Olha aí. Bolinha. Eita. Chamou atenção agora. R$4,99. R$43,99 pra combater carrapato. Olha lá. Osso gigante. Comestível, né? R$16,99. Na compra de dois. O terceiro tem 50% de desconto. Oi, gente. Então finalizamos o nosso vídeo aqui na PetSmart. Então foi mais pra mostrar pra você. Qual que é o preço, né? Pra você manter o seu pet aqui. Seja cachorro. Seja gato. Seja um réptil. Seja peixe. Seja o que for. Tem diversas opções ali, né? Pra ser sincero. Não achei o preço atrativo, tá? Achei tudo muito caro aqui. Então a gente vai conhecer outros lugares. Mas se você gostou desse vídeo. Se te ajudou de alguma forma. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. E bora!